Salve família, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Família, vídeos de hoje a gente vai estar finalizando a gaiola do Galo de Campina, isso mesmo. Como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, essa gaiola aqui do Galo de Campina ia ter 4 partes, então a gente já chegou aí na última e hoje a gente vai estar finalizando ela completamente. Então para quem me acompanha sabe que ela está no processo de restauração, já saiu 3 vídeos dela aqui no YouTube, vou deixar todos eles aqui na descrição, para quem quiser ver aí e pegar do comecinho o processo da restauração e ver a diferença. Então está aqui, ela já está em ponto da gente fechar em cima, colocar a portinha e passar dor, é só o que falta. Ah, e os pisos também, tá família? O coxo já tem, está ali dentro guardado. Vocês podem ver família, falta bem pouquinha coisa para a gente estar finalizando ela aí e ver ela completamente pronta. Lembrando que eu não sei o que colocar nela, porque os pássaros ainda não chegaram e silvestre, tá? Para quem me acompanha aí sabe que eu estou fazendo um cadrastozinho para criar tudo certinho, direitinho, perante a lei. E eu não sei quando é que eu ainda vou adquirir os pássaros, porque o cadrasto está demorando um pouco, família. Falta questão da aprovação. E como essa gaiola aqui é de maia grande, eu não sei o que colocar aqui dentro, porque eu só tenho o canaro belga. Mas aí eu posso estar guardando ela, deixando ela guardadinha para quando os outros pássaros chegarem. Eu não sei, tá família? Não sei se eu faço o negócio, se eu fico com ela. Não sei, família. Vamos ver aí para frente o que a gente faz. Enquanto vamos finalizar ela, que eu sei que vocês querem ver aí o resultado da gaiola. Então, vamos lá. A porta é bem simples de estar montando. Já montei um aqui, como vocês estão vendo. É só colocar as fibras de tamanhozinho certo. E para isso a gente mede, coloca o talinho aqui. A gente coloca o talo aqui em cima. E mede a distância aí de um para o outro. Em seguida é só cortar, fazer os pedacinhos. Esse daqui tem um, dois, três, quatro, cinco. São cinco. E aí em seguida é só montar, colocar aqui e passar uma colinha. Estou passando a colinha para reforçar. Família, agora é só estar fixando. Descer a fibra aqui no lugar. Eu já coloquei a daqui. Coloquei também uma pequena tabuquinha na parte de baixo. Bem pequenininha mesmo, para manter a portinha suspensa. E ela ficar, ó. Está vendo? Desse jeitinho aqui. Então agora é só fixar a portinha aqui, ó. E colocar a tabuquinha. Agora que as portinhas já estão prontas, como vocês estão vendo, né? A gente vai colocar o passador. Isso mesmo. Ela tem um passadorzinho aqui desse lado e eu já deixei os espaços. Está faltando duas fibras aqui, que já são as de fixar aí. E eu estou com ele aqui, ó. O passadorzinho dela é esse aqui, ó. Pequenininho mesmo. Quer dizer, pequenininho assim na questão dos furos, né família? Porque só são quatro furos. Mas eles se tornam grandes por a divisão de uma fibra para a outra. A distância. Essa gaiola aqui, a fibra dela não é normal. Ela é dois centímetros aí de distância. Então, a gente vai pegar uma fibra. Vai colocar aqui no primeiro furinho, ó. E já vai passar ele aqui dentro para estar fixando. A gente vai pegar, deixa eu olhar a posição certa. Vai colocar aqui, ó. De um lado e do outro, família, para fixar ele. Pronto, família. Após a gente fixar ele, ó. Com as duas fibrazinhas dos cantos, né? O do começo e o do final aqui. A gente vai colocar as duas do meio. Só até ele mesmo, tá? E aqui a gente passa uma colinha instantânea. Vamos colocar as duas e passar uma colinha. Se vocês têm interesse em aprender a fabricar gaiolas artesanais do zero. Com dicas avançadas. E deixar a gaiolinha top aí, como as que eu fabrico. Você tem que dar uma olhadinha no curso que eu lancei aí, tá? Lá eu ensinei tudo que eu sei. Inclusive técnicas que eu nunca passei aqui no YouTube, tá? Então é muito importante que vocês deem uma olhadinha lá. Isso mesmo. Para estar olhando aí todo o material que eu preparei para vocês, tá? Então corre, não perca tempo. É só clicar aqui no primeiro link da descrição que vocês já vão direto para lá. O link é 100% seguro. Que aliás, está entre uma das plataformas mais seguras do Brasil. Então não perde tempo não. Primeiro link da descrição aqui. Pronto família. Passadorzinho já está no lugar aí. Agora a gente vai colocar aqui os talinhos de cima já da parte do teto. Isso mesmo. Esse aqui, ele é da ponta. Ele já tem os dois furinhos aqui, ó. Que já é do passador. Então ele fica aqui, ó. Nesse canto aqui. Ele é aqui, ó. Aqui a gente conta sete fibras. Sete, ó. Aí sobe aqui e aqui do outro lado, ó. É dos dois lados da gaiola, tá? Que é para a gente colocar esses outros aqui, ó. Eles têm aqui, ó. Os furinhos já de encaixar, tá vendo, ó. Tem os furos da lateral e tem os furinhos de encaixar. Então eu vou colocar aqui. É, ao todo são cinco. E eu já volto com vocês. Olha como vai ficar, ó. Está tudo direitinho. Passadorzinho aqui, ó. Correndo perfeitamente. Já no outro talinho aqui. E agora só resta a gente colocar os dois últimos, que são os maiores, aqui em cima, ó. E aí só fica faltando a gente empalitar o teto. Então vamos lá. Vou colocar esses dois talinhos aqui e já volto com vocês. Olha a diferença que já está dando na gaiolinha. E é porque não está nem empalitado o teto, hein, família? Olha como está ficando. Está ficando show. É, uma dica importante, família. É a gente vai empalitar o teto e só depois a gente vai enrolar esses arames aqui, tá? É muito importante que a gente só enrole esses arames depois que o teto estiver empalitado. Porque se a fibra estiver deixando ela torta assim, ó. Como a gente ainda não arrochou aqui. Dá para a gente botar ela para o lugar e arrochar para segurar. Agora depois que a gente arrochar aqui e colocar a fibra. Se a fibra deixar ela torta, aí não tem mais como voltar atrás. Então é muito importante que vocês enrolem isso aqui por último. E se você está gostando do videozão, deixa o like aí para nós para fortalecer o canal. A gaiolinha está ficando show, hein, família? Então já merece o like de vocês aí. E aí Música Música Família, já terminei aqui, olha como ficou galera, o teto aqui em cima Lembrando que tem vídeo aqui no canal, tá? Vou deixar na descrição, pra quem quiser aprender a fazer essas bolinhas aqui, ó Após finalizar a gaiola, enrolar esses arames Ou fazer aí no estilozinho L, tem diversas maneiras aí família Tá aqui embaixo na descrição, tá? Então tá aí, ó, tetozinho da gaiola já tá fechado Falta só cortar aqui a fibra do passador Isso aí é um detalhezinho que a gente faz depois E ó o canarim família O canarim gostou da gaiola, hein? E agora família, a gente vai estar fazendo essas travazinhas aqui, ó Sei que tem muita gente que já sabe, mas Tem uma galera que tá chegando agora que também não sabe, né? Então eu vou estar ensinando a vocês como fazer isso aqui, ó Pra gente colocar nas duas portinhas Pra elas travarem, né? Então vamos lá Então família, vocês vão pegar um pedaço de arame Eu tô utilizando alumínio Palito de alumínio de gaiola Vocês podem utilizar o arame também, tá? A gente vai pegar aqui, ó Com alicatezinho de bico é melhor Mas como não tem, vai com esse quadrado mesmo A gente vai pegar na pontinha aqui, ó Vai prender Vai amassar pro lado, ó E assim vai, família, ó Só virando, ó Até formar o aspirar, ó Quem souber fazer de outra maneira aí E quiser, pode tá fazendo também Mas eu acho esse aqui muito top É porque eu tô sem o alicate de bico Mas com o alicate de bico fica bem melhor E não mostra essas marcaszinhas aqui, ó Que o alicate arranha Então tá aqui, ó Em seguida, ó Faz um L E tá pronto Agora é só pegar Colocar aqui, ó Pronto, galera Tá ficando bem arrochado mesmo Que é pra travazinha não ficar É o pássaro não ter como abrir, né? Em seguida aqui, ó Vocês deixam ele nessa posição Deitada Se vocês amassar ele assim, ó Do jeito que ele tá aqui Amassar pra baixo Qual o risco de lascar? Já assim pro lado Não tem risco nenhum, ó Só virar pro lado Se quiser cortar o excesso Corta por baixo aqui, ó Cortou o excesso, ó Travazinha de porta, ó Perfeita, tá vendo? Ó como ficou Show de bola, galera Agora a gente vai colocar os pisos, família Isso mesmo Pisozinhos feitos de cano PVC, ó Canozinho PVC Show de bola, galera Ó o canarinho, família Só alegria, viu, galera? Forrozinhos feitos de cano PVC Tem vídeo aqui no YouTube Vou deixar também na descrição pra vocês, tá? Ficou bem retinho, família Show de bola Pra uma gaiola que nem forro tinha, né, família? Ficou ótimo Só tem um detalhe, família Como eu não trabalho com gaiola de madeira Eu não tinha madeira pra repor Então eu tirei a da tava de outra gaiola Uma madeira dessa Pra poder estar colando aqui, ó Colocando Pinando ele todinho E fazendo aí os pisos da gaiola Mas ficou show, família Todos os dois, ó Bem retinhos Show de bola Vou colocar aqui pra vocês estarem vendo Deixa eu dar uma suspendida aqui Pronto Aqui, ó Virou Travou, família Ó que top Ele tem a travazinha por dentro aqui, ó Tá vendo, ó Aqui, ó Colocou aqui e já era, família Não vem, ó Show de bola, família Já fiz os dois pisos Cochozinho também Eu dei invernizada Invernizadozinho Vamos colocar aqui Tá colocando ele aqui, família? Olha que top, galera Primeiro mundo Família, a gaiola já está finalizada Isso mesmo, galera Coloquei os puleirinhos já aqui, ó Coloquei um aqui nessa parte Porque aqui fica o espaço pro pássaro voar, né? E coloquei outro aqui Distante do coxo Pra as fezes não caírem dentro Então, família A gaiolinha já está finalizada completamente 100%, ó Ela não tinha essa alçazinha com gancho A gente colocou Passadorzinho aí funcionando perfeitamente, galera Portinha Mas o mais interessante, família Olha os pisos Ela nem piso tinha, família E agora, ó Tá com os pisos top aqui, ó Então, família Show de bola, viu? A gaiolinha tá top Eu vou deixar aqui a comparação agora, família Pra vocês estarem vendo Como ela era Quando chegou pra nós E agora Como ela ficou Após essa restauração Tchau, tchau! 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 Reformando ela Porque as madeiras já estavam muito velhas Já estavam querendo apodrecer Ele não deixa o que falar Mas mesmo assim, família A gente pegou, desmontou Dividiu o vídeo aí em quatro partes Porque essa gaiola deu trabalho, família Pensa numa gaiola que deu trabalho, família Foi essa daqui Mas todos os outros vídeos Tá aqui na descrição, tá? E tá aí, família A gaiolinha agora Tá nova, família Zero Zerada mesmo O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado aí a todos vocês Que estão dando essa força aí pro canal Tamo junto Forte abraço pra vocês Fui!